Mano, eu to escondido os batim muito embaixo Os batim mano, ta só cobrindo o carro, ta ligado Eu não vou falar nada senhor Microsoft A minha tela é muito pequena Eu to quieto Cheguei a conclusão que a minha tela é muito pequena Esse bicho é um oferecimento de G2A Compra e venda de jogos baratos É na G2A Link na descrição meus queridos Galera, antes do vídeo começar mano Gostaria que você se inscrevesse no canal Que desse aquele like maroto E que ativasse o sininho mano Pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft Se já se inscreveu mano, se já deu like Vambora pro vídeo né rapaziada E fala galera, o Microsoft na área mano Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 Então já para tudo que você tá fazendo Se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto Pra fortalecer o corre, demorou? Mano, estamos aqui então com mais um Floresta Camuflada E hoje mano é um Floresta Camuflada Hardcore Todo mundo de Backmono Você tá ligado que o último episódio Quem não viu Backmono aí mano É um carro que simplesmente se camufla Perfeitamente aqui Na Floresta, tá ligado? E hoje Quem vai começar pegando é meu querido Zaneteira Leitequente Manda um salve aí Zanete E aí rapaz Ó o cara atrapalhando a minha entra aí É, tá buzinando aí Tá buzinando Vai ser o primeiro que eu vou pegar Tudo bem que tentaram me trollar aí Já colocaram direto os Backmono aí só pra me Mas tudo bem, tudo bem Vai lá, manda um salve pra rapaziada aí Salve é nóis aí Vamos achar tudo de abedo aí É isso aí mano Então de tanto vocês falarem pra mim Poxa Mike, é só você que pega Que não sei o que, que não sei o que Eu resolvi deixar os Anete pegar primeiro Mas mano, eu vou tentar arrumar um jeito de estar no drone aqui Ver o que que eu faço Ver o que que eu faço, tá ligado? Pra acontecer, pra ver o que que dá pra fazer, tá ligado? Vou ver o que que eu consigo fazer aqui Eu vou ver se eu consigo colocar no drone Pra vocês verem os Anete pegando Né mano, não sei o que que eu vou fazer não Vou deixar eu já desligar aqui tudo Tá ligado? Deixar tudo desligado Já tá tudo desligado aí Zaneteira? Tudo Tudo? Só tá o mapa O mapa não, é pouco Só o mapa Só tá o velocímetro Só tá o velocímetro, o mapa Não pode né, véi Aí não, aí beleza Mano Você pode virar as costas aí e contar Fica à vontade É pra contar até quanto? Ah, conta 150? É, 150, vai lá Então tá bom Do meu jeito ou do jeito correto? Do seu jeito 1, 150 Vambora galera Vambora, já tô entrando pra dentro do mato Mano, esse mato aqui é novo Matão bacana, zangado Lembrando a vocês que não vão muito longe não Olha o Darko, onde é que já tá indo Isso aí, vão buzinando Vão buzinando Tô explorando aqui a Austrália, véi Ah, você tá explorando Eu já posso ir? Ainda não Pera aí Eu tô descobrindo novos áreas Eu acho que aqui tá bom pra mim Deixa eu ver aqui Eita Eu tô com o nome sobre os carros Ó, tem um ainda aqui que tá cantando pneu aqui Eu vou achar Você vai achar, Zanet? Tem um que eu tô escutando acelerar aqui atrás de mim Ó, eu tô com o nome sobre os carros, Zanet Não é nem pra ser sujão, tá ligado? Mas é pra, pra, pra ficar mais aerodinâmica aqui pra galera ver como que tá, beleza? Vambora Mano, eu, eu tô sendo, eu vou ser o, 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 quem vai ser o, não, eu vou, eu tô bagunçando Vai embora, Zanet, vai embora Lascaram-se Vai embora Soltou nas neiras já É Boa sorte, Zaneteira É Deixa eu ver quem que tá aqui Mano E o legal que você tem que ir roçando, né? O rapazão solta o freio Nossa, eu tô vendo Mano, tá uma adrenalina, mas eu, velho, eu, a adrenalina tá pouca, porque eu não tô enxergando ninguém Eu não sei onde é que tá ninguém Isso é esse movimento É A galera tá bem escondida, hein? De desafio Ô galera, eu vou me movimentar, mano, já tô dois mil anos ali no mesmo lugar E eu, opa Ele tem que encostar em mim mesmo Ele Ai, tá Isso aí, canta e pneu, canta e pneu Cantar pneu no mato não adianta muita coisa Eu já vi o nome dos alertes Pode ser que dê ruim se continuar assim Eita, meu irmão, eu já vi o nome do Zanete ali agora Aí, Dark, pé de olho Na nossa frente, meu Deus É você olhando um lado e eu olhando o outro Ah, mano, agora ficou mais legal Agora eu, eu só Ah, tá, nóis Eu, ó, eu tô sem mapa, tô sem nada Mas se eu chegar perto do Zanete Não, vai pro Zanete, você não viu? Eu vejo o nome do Zanete Não A boca, Ed Calma, vai ter vez de vocês Vai ter a vez de vocês Ai, o carro querendo cair Eu tô acelerando muito alto O problema é que meu carro também tá acelerando alto Tá dando ruim, Dago Eu sei pra onde é que ele tá Rapaz, deixa eu dar uma resinha aqui Tá legal ainda O bom, mano, é que o carro é baixo, tá ligado? Nossa Esconde o meu Bati, bati que eu vi DVD já era DVD já era DVD já era Na hora que eu vi que ele brincou pra onde eu tava, eu falei, você errou Mano, onde que tá o Zanete, velho? Rapaz, tá ficando fredo Rapaz, eu não quero nem saber, não Eu tô com medo, eu tô com medo, sabe do quê? Eu tô com medo, sabe do quê? Deu ver o Zanete Tá ligado? Muito em cima da hora Muito em cima da hora Já vai te ver se tu cair Nossa Cai fora, Dark Já era Aqui já não dá mais nada Não dá resultado mais não Aqui já não dá mais Já deu O Alan O Alan O Alan ninguém acha Me pegou Ele subiu muito em cima, velho Vamos descer, vamos descer Aqui, aqui Filho da mãe Ah, eu vou Vou ficar caçando o Zanete da Miss Zanete Vou mais uma Vou mais uma, pode? Pode Porque foi muito rápido, galera O Zanete me pegou muito rápido Eu caçei Ó Eu volto lá pra rua, então Esperava você Não, não Pode ficar aí Pode ficar no meio do mato aí mesmo Eu vou Na hora que eu falar Pode voltar a pegar Eu vou pegar Pode voltar, beleza? Tá bom Pode esconder aqui Ah, não Vou não Ah, deixa que volte Deixa que volte Deixa que volte Todo mundo Vai ficar de noite Esse negócio Vou pra lá Vou pra lá Ó, mano Zanete veio muito em cima, mano Não teve muito o que fazer Vem rápido, galera Ó Eu acho que eu vou pagar de doido de novo, mano Eu vou pagar de doido de novo Tá ficando perigoso o negócio Ele pegou eu em cima da colina, mano O que mata é o farol Eita, agora tá com o farol, é mesmo? E aí, Gabriel Gabriel, sai daí, Gabriel É seu Quem que eu já cheguei? Eu de novo O racudão Acho que o racudão não torou muito Eu não vesti uma Juliette Eu não coloquei minha minha na canela, mano Hoje tá foda Não colocou a minha na canela, mano? Não, não coloquei o carro na pista Eu escutei alguém subindo a montanha Acendeu o farol, ficou feio Agora ficou de feio Ah, tô na aranha Subiu pela parede Ah, agora vai ficar fácil, hein? Nego, é escuro Vem, Dark Nossa Nossa Dark só tá no escurinho ali Shhh Vocês tão atrapanhando Eu tô querendo escutar os motores Escutei alguém acelerando Falou em árabe até no bagulho Nada, nada, nada Nossa, meu farol tá atravessando o bagulho Nossa, o presegredo nem tava funcionando direito É isso aí, continue pensando Caralho, Zaneteira Eu não vou falar é nada Mano, eu tô escondendo os batinhos muito embaixo Os batinhos, mano, tá só cobrindo o carro, tá ligado? Eu não vou falar é nada, senhor Microsoft Minha tela é muito pequena Cheguei à conclusão que a minha tela é muito pequena Meu Deus, meu farol tá me entregando Mano, se eu acelerar ele vê, mano Então fudeu Eu tô pensando aqui Se eu correr o bispec, você ficar o biscono? Vai Vai, mete o pé daí Eu tô achando que eu tô com o fono ao contrário Porque eu escuto do lado direito e o carro passa pela esquerda, porra Isso aí, continua assim, continua assim Eu acho que o meu surround aqui tá pros lados errados, estéreo Eu acho que o farol não tá atrapalhando não, porque o farol pra ficar pegando O farol das outras pessoas não é tão forte quanto o seu É, o problema é que... O problema é o seguinte... É a Night Não, não é a Night O problema é que o meu farol também faz barulho O seu farol faz barulho Corre! Corre, bicho meu! O cara me escuta Agora já é Eu também tinha cantado, eu rodei Eu rodei junto, porra Nossa, velho Eu tentei usar a tua técnica que você usou comigo no outro vídeo, cara Você já tinha me visto, né? Fazia hora Eu tava usando a sua técnica Eu tava usando a minha técnica A tua técnica Olha, pra você ver, mano É, esse é você, né? Eu tentei meter o pé, velho Eu tentei meter o pé Nossa, um levantando poeira aqui, ó Eu vi Mano Nossa, vi um leopardo passando aqui Ô, Zanetti Ó Pegou muito bem, andou demais Tava andando muito Só que agora tá na hora de eu trabalhar Tá ligado? Nossa Rapaz, tá escuro aqui Tá na hora de eu trabalhar, mano Eu vou começar a pegar agora, hein? Nossa Senhora E de noite eu tô morrendo na bosta, né? Olha, velho Nossa, eu pegar Então eu já vou aí Quando é? Eu pegar de noite é muito difícil Vai ser doido Vambora Mas fazer o que? É a vida, né? Vamos voltar todo mundo lá pro asfalto? Vamos, vou voltar todo mundo pro asfalto, galera Galera, mano Voltamos aqui, tá ligado? E agora os meninos, mano Vai tudo lá E é minha vez Eu fui pego duas vezes pelo Zanetti Vou virar aqui Vou contar de 1 até 20, tá beleza? Fechou, galera? E agora? Bora Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Não Nossa, nego sujão, hein? O cara tá com 4 ainda pela minha conta 11, 12, 13, 20 Vambora Tô indo, hein? Pode ir? Não Não Eu tô perdido Eu já tô indo Eu tô rodando Você tá rodando? Tô É porque o menino sabe pilotar, né, galera? O cara sabe o que fazer Ele tem o pilote Menino esplêndido, né? E aí, pode ir? Pode ir? Não Agora eu já fui Não, mano Já, já contei até 20 Uá Cara, que velho me atrapalhar Psssss Tá feio no negócio hoje Eu vou até de sexta marcha aqui, tipo Psssss Eu já tô ficando quieto Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Mano Caramba, velho De noite, velho Tão O Cameron, que se ele me achar ali, vai Me achando isso Tá, tá se escondendo no buraco do saci aí, tiozão Não, pode esconder buraco de saci não Tem que se esconder no buraco Nome se chama Flores Camuflado Não se chama buraco de saci camuflado Tô ligado? Tem saci camuflado, velho Fala mais baixo, Marco Ele vai te achar Ah, desculpa, mano Foi mal Onde que cê tá? Onde que cê tá? Eu tô escondido Tá Tá Mas esses caras nem acharam Eu vou fazer barulho aqui pra estragar o esconderijo de 3 E daí eu saio correndo É isso Eu juro que eu vou aí na tua casa te matar, hein Eu moro longe Eu moro longe Não, não moro não Não moro não Pode crer Me mudei pro ato Me mudei pro ato Vai tirando o T-rex Cês nem sabem como a internet na Alaska é boa Mano Velho Agora de noite ficou muito difícil, velho É a intenção Por que que eu que tenho que tomar mais difícil, mano, do mundo? Nossa Porque é teu que tá gravando Ah, entendi O Mike tá tipo longe de todo mundo Que bom, né? É nada? Eu vou meter o louco Não, cê não vai fazer isso Vou Vou e vou trazer ele aqui pra vocês Não Não Vem mais Vem mais Vem mais Pra esquerda ou direito? Pra esquerda ou direito? Tô vendo ele pra cima? Olha lá o farol Olha o farol de alguém ali Maikinho, vem cá, Maikinho Eita pega Eu acho que ele me viu Cê acha? Não pode pegar teu pai Fantasma Quem pega fantasma Meu irmão Marikinho, vem aqui Vem cá Vai pro outro lado, vai pro outro lado E nem era o Marcos, eu achei que era o Marcos aí correndo Aí, cadê mano? Já perdi no meio do breu já, mano Fica aí pra carro, meu pai tá louco Eu lasquei o DVD Eu perdi o DVD Meu carro não quer andar Peguei 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 quem? O Gabriel? Não, o DVD É o DVD DVD eu peguei, mano Caramba, véi Ficou o Tark, mano Jogou ele lá pra cima de mim, mano Uai, eu já olhei pra cara dele Foi de cara, mano, não teve nem o que fazer Véi, mas que breu, mano Eu vou meter o... Eu vou meter o drone aqui pra tentar ver alguma coisa Eu vou meter o louca de novo Mano, seu drone tem... Seu drone tem que ter no mínimo um infravermelho, tiozão Porque... É só ligar a iluminação aqui num talo Ó o Gama Bright Mano, mas tão... Rapaz, impressão minha ou baixou mais uma vez a escuridão aqui? Meu Gama Bright tá em 100, filha Rapaz, mas tão breu Tio Farolzinho não tá dando conta, né? Não tá, não Meu Gama Bright aqui eu vejo... O dia é noite pra mim Noite é dia, viu? Ai, droga, 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 vai, 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 vai Uai, tu tá botando o Giroflex na minha cara, meu irmão Tu tá ficando é doido, é? Tu tá botando... Pegou Tu tá botando pra perto dos outros ainda Sai, 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 sai Meu Deus do céu, parece que tem um vespeiro em volta Pior que eu sempre vou bater em árvore pra perseguir vocês Como é que o batendo ele enxergou? O Mike ainda não viu, foge daí Ali, 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 os dois parados ali, não vem até de mim não Tô terminando Eu vou ter que usar o jogo dos marutos O Gitsu Pô, mano, você tá de sacanagem com a minha cara Não acredito que o Mike perdeu a chance de pegar três e uma vencer Ele tá perdido ali Pra catar um cara ele consegue perder Nossa, perdi o Mike Ó o Ed Godz, ó o Ed Godz Ele perdeu, não Sai, Ed, coca, coca, coca Não, sai daqui Mano, eu só tô vendo o nego pulando o mato Mano, tá muito breu, velho Pra me ver alguma coisa Peguei Quem foi que eu peguei? Quem foi que eu peguei? Quem foi que eu peguei? Ed Godz Vai, vai pra lá pro meio da BR Vai lá pro meio da BR Eu tô lascando ele todo mundo Pô, mano, eu não consigo pegar o Dark, velho É, uai Mano, você tá friozão, hein, Mike Quem tá comendo, hein Aquele ali é o Ed que tá indo embora, né Tem alguém fazendo um lanchinho ali, ó É, mas a gente não tá indo embora, não Olha, olha Ah, provocou, hein Grafiador Vem cá, vem Vem, Mike Eu vi um farol vindo, mas eu tava prestando atenção em outra coisa Ah, entendi No prato que tá batendo? Pera aí Olha o Dark, mano, ele vai em cima dos outros É, mas... Não, parece que o Dark, até que parece que até o Dark tá pegando Não, não Eu tô pegando, eu tô pegando Vai ficar de dia, cês tão na bosta Cê é o tempo? Não, pô, tamo não Teve um que se lascou lá Tamo no mato mesmo Cês tão aqui perto de mim? Tem, tem um que tá pegando Quem tá aqui, Dark? Tem negro desafiando ali nessa net Eu não vou te pegar, Arthur, não Sim, sim Ele não tinha me visto Ô, o Zanetti ainda O leite quente ainda tá tranquilo, né, véi? Nossa, esse cara ali é ninja Agora você vê, agora não vê mais Dois mil anos depois Pegou, mano, já tá de dia de novo Ele virou pro outro lado Ele virou pro outro lado Ele é de encontro com o Zanetti Agora pegou 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 Quem foi? Era eu Ah, mano Mas foi, foi terço, né, véi? Foi terço Eu tava ficando cego aqui já Cê é louco Essa acho que foi a mais difícil Nossa, nossa Eu tava andando na estradinha já Nossa, eu tava... É, mas cê já tava facilitando Pra mim Não, cê não tem noção A distância que você tá do Gabriel E do Rapudão Deixa eu ver O Gabriel tá lá do outro lado Nossa, mano, olha Não, isso que você tem que parar na outra ponta Você tem que parar lá naquela... Na onde tem uma árvore na passagem Não, muito longe, véi, cê é doido Nossa, o Gabriel foi tomar um café A gente vai ficando por aqui então Um forte abraço pra vocês, véi Floresta camuflada aqui Chegou a doer minha cabeça agora Por isso que eu tenho que ser o primeiro pega Que eu já tô no pique E depois eu fico mais feliz, tá ligado? O neurônio trabalhou forte hoje Nossa, mano, a cabeça chega dói O zóio chega arg Chega a ficar fumaçando já Nossa, cê é doido, mano Os carrinhos... Esses carrinhos é muito chato pra procurar, véi Cê é doido, muito chatinho mesmo Mano, deixa nos comentários aí Quais serão os nossos próximos carros que a gente pode fazer Lembrando que o canal do Zanetti tá na descrição, beleza? Corre lá e se inscreve E eu vou ficando nessa Fiquem com Deus Um forte abraço pra vocês E... Falou! Ó...